Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 25 de janeiro, quarta-feira. O tema do programa é São Paulo Apóstolo Pregador do Amor. Que a presença de Jesus em nossa vida, na sua simplicidade e no seu amor, seja fonte de esperança e compromisso na construção do Reino de Deus. Hoje, celebramos na liturgia diária a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. É conhecida, bastante conhecida, a conversão de São Paulo. O seu nome de nascimento era Saulo, que é a forma griga do nome hebraico Saúl. Saúl, Paulo, de origem judaica, nasceu na cidade de Tarso. Na sua juventude, foi discípulo do Rabino Gamaliel no estudo dos livros sagrados do judaísmo. Parece que não conheceu Jesus, Porém, estava presente na ocasião do apedrejamento do diácono Estevão pelos judeus. Seu extremo zelo pela lei levou-o a perseguir os discípulos de Jesus, cujo ensinamento entrava em choque com a sua doutrina. Diante do testemunho de fé até o martírio que estes discípulos davam, Paulo é abalado em suas rígidas convicções, passando por um processo de conversão. Na narrativa da conversão, em Atos dos Apóstolos, Jesus ressuscitado identifica-se com o discípulo perseguido. Quem és, Senhor? Eu, eu sou Jesus, aquele que tu persegues, assim disse. Após a conversão, Paulo retira-se por cerca de oito anos em sua cidade natal. Neste período, releia o Antigo Testamento à luz da novidade de Jesus. A teologia de Paulo é centrada na morte e ressurreição que recebe o título de Cristo, sob a ótica messiânica da tradição do judaísmo de seu tempo. Na sua primeira viagem missionária, se dá a mudança de nome de Saulo para Paulo, na forma latina, por ocasião da conversão do proconso romano de Chipre, Sérgio Paulo. O texto do Evangelho de hoje, Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, que é um acréscimo tardio a este Evangelho, menciona os sinais que acompanharão aqueles que crerem, sendo um deles o seguinte, se pegarem serpentes, não lhes fará mal nenhum. Este texto contempla a tradição de que uma serpente agarrou-se na mão de Paulo, em Chipre, sem lhe fazer mal. Devido ao imenso zelo missionário de Paulo, a tradição cristã foi fortemente marcada pela doutrina paulina. Paulo é colocado ao lado de Pedro, dando-se a ambos maior destaque em relação aos demais apóstolos. Que a fé em Jesus o conduza pelo caminho da vida, da verdade. Fé em Jesus nos conduz ao Pai. Amigo irmão, amigo irmão, o programa vai chegando ao final, espero poder encontrar a cada um de vocês no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção de Deus. Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suprício da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.